A Polícia Civil trabalha para localizar mais pessoas que possam estar envolvidas em uma grande rede internacional de troca de material pornográfico envolvendo crianças. O cabeça do grupo foi preso hoje em Rio Preto durante uma operação realizada simultaneamente em várias partes do país. Desde as primeiras horas do dia, equipes da Polícia Civil de São Paulo, com o apoio da Polícia Federal do Rio, cumpriram mais de 200 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A operação, desencadeada hoje, foi deflagrada a partir de investigações que começaram em 2018 em São José do Rio Preto. Essa operação, ela nasceu de uma investigação profunda que foi feita na Rede Mundial de Computadores, aonde foram sendo investigados alvos que demonstravam o gosto por fotografias e vídeos que envolvia criança e adolescente nos casos de pornografia. Então, a partir desse momento, dessa enorme associação, nós detectamos uma célula pequena aqui em São José do Rio Preto. Só em Rio Preto, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dois deles terminaram em duas prisões em flagrante, além de um mandado de prisão que foi cumprido na cidade de Bálsamo. Uma das prisões foi a deste homem de 42 anos de idade. Ele foi preso em flagrante pelo armazenamento de material pornográfico infantil. Na casa dele, foram encontrados mais de 200 mil arquivos de conteúdo erótico. Foram apreendidos computador, máquina fotográfica e pendrives. Ele é suspeito de ser um dos cabeças desse grande esquema criminoso virtual. Identificando o alvo principal dessa célula da organização, nós focamos a investigação sobre ele e sobre todos os alvos periféricos. Ou seja, sobre todos os alvos que mantinham contato com este alvo principal. Nos quatro estados onde foram cumpridos os mandados, foram apreendidos computadores, pendrives e diversos arquivos onde eram armazenados os materiais pornográficos. O trabalho da polícia continua agora para identificar outras pessoas envolvidas neste tipo de crime. E olha, o nome da Operação Black Dolphin é uma referência a uma penitenciária da Rússia. É que durante uma conversa na internet com outros suspeitos de pedofilia, o homem apontado como cabeça do grupo, afirmou que só seria preso se fosse nessa prisão, insinuando que não há justiça no Brasil. Mas não foi o que aconteceu, né?